Sim, fala assim, vou dizer agora, a irmã vai falar com você aqui, Fica assim, Senhor, eu venho a Ti, eu não estou vindo ao pastor, eu estou vindo ao Senhor, com o meu coração, com a minha mente, com os meus lábios, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, que Ele está vivo, confesso os meus pecados, me arrependo, Senhor, e Te recebo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, agora, derrama aquela alegria que está escrita em Romanos e também no Salmo 51, a alegria do Espírito Santo no coração desta jovem, Senhor, Oh, Pai, algo que eu não posso fazer, mas que o Senhor pode fazer, então derrama o Teu Espírito sobre ela e a certeza da salvação, que seu coração seja aquecido, Senhor, pela Tua presença, abrazado pela Tua glória, Pai. Se há enfermidades agora, nós repreendemos em nome de Jesus, situações em casa, na família, seja qual for, Jesus já está voltando agora para esta aldeia, em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou te dar um presente para você, que é a revista da nossa série, da Tito de Betânia, está aqui, você já vai para casa, já, amém.